Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier, retornando essa semana aqui com mais um vídeo sobre fragmentação das estruturas, para a gente poder amarrar bem esse assunto, eu trouxe aqui mais um exemplo de atividade e vou mostrar para vocês aqui. Bom, só para exemplificar, a atividade consiste em dividir três setores, setor A, B e C, então vocês ignorem essa linha central aqui da quadra, que é essa linha branca, porque isso aqui todo é um setor, ok? Nós temos setor A, setor B, setor C, tanto de defesa para ataque, ataque para defesa, os componentes se organizam da mesma maneira. Então no setor A, tem dois contra um, eles não podem passar desse setor aqui, no setor B são dois contra dois e no setor C, dois contra um. Então vocês percebam que aqui eu defendo em um, aqui tenho dois para fazer uma transição e aqui eu tenho dois atacantes, certo? O contrário também é da mesma forma, ok? O trabalho consiste na saída de meta, esse aqui, né? Forçar aí com a bola, ele recebe a marcação dos dois, é para sair de pressão mesmo, criando um grau de dificuldade ainda maior para que ele possa sair. Ele não pode fazer essa bola chegar no setor C direto, ele tem que daqui acionar o setor B, forçando com que esses dois aqui façam também a mesma transição de B para C. Quando a bola chega aqui, ele joga um dois contra um e assim sucessivamente, né? Vocês vão ver que tem vários momentos aí de atividade, de marcação sob pressão, de marcação homem a homem, né? Às vezes tem troca, às vezes é individual, então a gente trabalha vários componentes não só da defesa, mas também do ataque, porque você tem que trabalhar muito um contra um, dois contra um, com estruturas bem fragmentadas, o que vai facilitar bastante o jogo, né? Vou seguir aqui. Então veja só, está saindo de pressão, vejam que ele está recebendo a marcação desses dois, eles vão tentar pressionar mesmo, né? E ele tenta se livrar dessa marcação aqui, se ele recupera a posse de bola, ataca dois contra um. Quando o goleiro defende a bola, ele pode repor ou no setor B ou no setor C direto. Aí inicia, por exemplo, saiu no setor B, tem essa disputa aí, essa disputa com a marcação sempre pressionando. As regras são normais, laterais, tem faltas, tudo normal. Olha só, ele vai tentar fazer essa bola chegar lá no setor C, né? Que ataca dois contra um, eles não podem ultrapassar os limites, ó. Fez a bola chegar, está numa situação de dois contra um. Enfrentamento com o goleiro, situações bem reais de jogo, né? Saiu no tiro de meta de novo, ó. A marcação tem que evitar que essa bola chegue lá. Aqui, ó. Marcação homem a homem, pressão mesmo, se a bola não sair, ela volta para o ataque de novo. Então eles ficam o tempo todo nessa disputa aí. Ó, ele tem que se livrar da marcação, então é bom porque olha a marcação, ele pode receber a bola em qualquer setor, certo? Ó, errou a saída, então o trabalho consiste em criar dificuldade para sair mesmo. Então a gente trabalha aqui a defesa e ataque. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode acionar o segundo setor de primeiro, não precisa driblar, né? E aqui a marcação sempre muito na pressão. Então força com que a equipe azul ali, ó, ela precise se livrar dessa situação aí, ó. De, ó, fez a bola chegar lá. Aqui está no dois contra um. Ó. Normal. O jogo ele fica mais simples, né? Porque as estruturas são mais simples e o objetivo principal é esse, né? Que a gente possa ir juntando fragmentos do jogo coletivo em estruturas diferentes. São três setores, ó. Então eles têm que tentar, é o grado de dificuldade mesmo, ó. Ele pode acionar essa bola ali direto, enfrentamento contra o goleiro. A situação de dois contra um, ela existe o tempo todo. Então ajuda também a facilitar. Se a gente perceber aqui, pessoal, a gente pode até pensar numa estrutura de ele estar trabalhando quatro contra três na marcação. Com aquela marcação dos dois, a primeira linha, com dois na frente e um atrás. Então são situações reais de jogo. Dá pra ver muitas situações aqui. Bacana pra gente trabalhar, né? Ó, vai tentar sair de pressão, vai tentar drible, a pressão da marcação, se livrar da marcação. Ó, se livrou da marcação. Faz a transição, podendo achar o passe em qualquer um dos dois. Ó. Tem muito esse enfrentamento aqui. E é uma atividade bem legal. Então essa é a minha dica da semana. A gente segue falando sobre fragmentação. Até que a gente consiga entender realmente a lógica de tudo isso, ok? Um grande abraço a todos vocês. Não esqueçam, curtam e compartilhem o meu canal no YouTube e também a minha fanpage. Votos de sucesso. Votos de sucesso. Votos de sucesso.